O live action de One Piece até os dias de hoje é a série mais vista da Netflix em toda a sua história. Realmente, o live action de One Piece foi um completo sucesso, foi o maior e melhor investimento já feito pela Netflix. E é claro, o motivo pra isso são muitos, mas o maior de tudo, obviamente, é porque o live action ficou simplesmente incrível. E rapaziada, por causa de tudo isso, a segunda temporada do live action foi confirmada na mesma semana que lançou a primeira. Isso foi muito louco. E gente, nesse vídeo, finalmente, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, eu vou poder falar pra vocês todas as informações que foram divulgadas sobre a segunda temporada desse live action. Já foram lembrados algumas cenas de teaser mostrando os novos personagens que estarão tendo destaque. Inclusive, olha só o Smokey aqui com o cartaz do Luffy. Outra coisa também que foi confirmada são alguns atores que estarão de volta nessa segunda temporada. E além disso, também foram confirmados os novos personagens que estarão aparecendo nessa segunda temporada, junto com seus respectivos atores. Mano, essa segunda temporada promete ser muito melhor do que a primeira, eu tô muito empolgado mesmo. Então, se você, assim como eu, gosta do live action de One Piece e quer saber todas as informações sobre ele, assiste esse vídeo até o final. Pois aqui, eu vou mostrar tudo o que foi revelado sobre a segunda temporada do live action de One Piece na Netflix. E bem, gente, como eu falei pra vocês, o live action de One Piece foi um completo sucesso na Netflix. A sua primeira temporada foi lançada no ano passado e desde que foi lançado, ele quebrou vários recordes mesmo. Na verdade, ele quebrou tudo. Não teve um recorde que eles não quebraram. E finalmente, né, a segunda temporada já está entre nós. Ela já está sendo feita. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, temos um anúncio que sim, eles estão de volta. Aqui nessa imagem podemos ver ali, né, a sombra do Luffy, da Nami, do Zoro. Inclusive, dá pra ver até o chapéu do Luffy na sombra, isso foi muito louco. Nessa foto, mostra todos eles juntos para mais uma temporada de gravações. Além disso, também já saiu a informação que a primeira semana de filmagem da segunda temporada já foi concluída. Na verdade, a segunda também já foi, é porque essa imagem aqui é do dia 30 de junho. Então, já foram duas semanas de gravações. Então, nessas duas semanas, eles já devem ter concluído um ou dois episódios no máximo. E isso é muito bom. As pessoas estão especulando que a segunda temporada vai ter mais ou menos a mesma quantidade de episódios da primeira. Mas enfim, não temos nada confirmado sobre isso. Vamos ter que esperar pra saber. E outra revelação a seguir dessa segunda temporada foi a revelação do roteiro. E eu vou ler a notícia aqui pra vocês. Abre aspas. A Netflix acaba de revelar o roteiro do primeiro episódio da segunda temporada de One Piece. Olha aí, o primeiro episódio já vai começar no hype completo. Intitulado como The Beginning and the End. O título faz menção à cidade de Log Town. Na imagem, também podem ver a Sandai Kitetsu, que é a espada do Zoro, os óculos do Soap e a bússola da Nami. E rapaziada, olhem só essa imagem aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse com toda certeza vai ser um dos melhores episódios do live action de One Piece. Pra quem já viu o anime, sabe muito bem sobre o que vai se tratar esse primeiro episódio da segunda temporada. Vamos falar sobre a cidade de Log Town. E nela, sabemos o que vai acontecer. Eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, pra quem não viu o anime. Mas rapaziada, esse episódio tem claras chances de ser o melhor episódio de todo o live action. Mas, só dá pra gente saber mesmo quando lançar. Falando agora especificamente sobre o que já foi confirmado sobre o elenco. É que o Roger, exatamente. O cara que fez o gol de Roger, o rei dos piratas. Está de volta nessa nova temporada. Isso confirma que sim, de fato, o primeiro episódio da segunda temporada vai ser sobre Log Town. Porque foi lá que o Roger foi executado. Além do Roger, também foram confirmados o retorno, tanto da Alvida como do Bug. E foram os principais vilões da primeira temporada junto do Arlong. E uma notícia muito boa, é que tivemos novos atores para os novos personagens que vão aparecer nessa segunda temporada. E eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os novos atores e também os novos personagens que estarão aparecendo. Bom rapaziada, primeiramente temos o Crocus, que vai ser feito pelo Cleve Russell. Depois temos o Dory e o Brog, que serão interpretados pelo Werner Coaster e pelo Brandon Murray. E lembrando, tanto o Dory quanto o Brog, eles são gigantes. Eu quero muito ver como é que eles vão adaptar dois gigantes para o live action. Provavelmente, tipo bem provavelmente mesmo, eles vão ficar como ficava o Hagrid em Harry Potter. Que é um cara notoriamente grande, mas também não tão assustador assim, nem fora da curva. E calma que ainda temos muitos outros personagens confirmados para essa nova temporada. E vamos lá rapaziada, já foram também revelados os atores do Smoker, da Tashig, do Apple e do Dalton. E todos os atores que irão interpretar esses personagens, estão aparecendo aqui na tela. Bom, eu achei eles bem parecidos mesmo. Principalmente o Smoker. Mano, se esse cara pintar o cabelo de branco e pegar dois charutos assim, ele já é completamente o Smoker. E bem rapaziada, outros personagens que também foram confirmados, são os Misters. E pra quem não sabe, fazem parte da Baroque Works, que vamos ver no arco de Alabasta. Então basicamente, foi confirmado que sim, a segunda temporada vai abordar tanto o arco de Log Town, quanto também o arco de Alabasta. E como vocês podem ver aqui na tela, estão aqui os atores do Mr. 3, do Mr. 5, do Mr. 9 e também da Miss Valentine. E pra mim também ficaram muito iguais. Eu só quero saber como é que eles vão fazer o 3 do Mr. 3 no cabelo do David. Como é que eles vão fazer isso mano? E é isso rapaziada, todas as informações que foram liberadas até a gravação desse vídeo, foram essas. Realmente eu tô muito empolgado por esses novos episódios. Com tudo isso de novos personagens e novas informações. Bem provavelmente mesmo, essa nova temporada vai ter uns 13 episódios. Diferente da primeira que só teve 8. Mas vai lembrar que o arco de Chiblu é bem menor quando comparado ao arco de Alabasta junto com o arco de Log Town. Tem muita coisa a mais pra poder explorar nessa segunda temporada. Então eu acho que ela vai ter mais ou menos essa quantidade de episódios.